Nos próximos capítulos da novela Império, Enrico vai parar a cirurgia do Cláudio e vai gritar. Parem essa operação agora, eu preciso revelar um segredo. Todo mundo vai ficar em choque com o que o Enrico vai dizer. Tudo deverá acontecer quando o Cláudio tiver uma piora em seu estado. O médico avisa a Beatriz. — Infelizmente, não posso te dar boas notícias hoje, Dona Beatriz. O coração dela dispara e ela pergunta. — Mas por que, doutor? O que foi que aconteceu? Ele responde. — Como eu já havia dito, a perfuração foi muito profunda. Nós não estamos conseguindo dar conta de fazer com que cicatrize, porque ele perdeu muito líquido nesse tempo. Nós acreditamos que ele não vai passar desta noite. Beatriz fica em choque ao ouvir tudo o que o médico disse e então ela pergunta. — O senhor diz que acha que meu marido não vai sobreviver? É isso que eu estou escutando? Com muito pesar no que está falando, o médico confirma dizendo. — Sim, mas nós não podemos nunca perder as esperanças. A equipe toda está procurando por alternativas. Nós não desistimos. Beatriz fica muito brava e fala. — Eu acho bom mesmo. Eu só quero o meu marido bem e vivo, fora da cama do hospital. O médico completa. — Estamos fazendo de tudo para que isso aconteça, Dona Beatriz. O possível e o impossível está sendo feito. Beatriz fica extremamente nervosa ao falar com o médico. Ela diz para si mesma. — Eu não acredito que isso está acontecendo. O que vai ser de mim sem o Cláudio? O que vão ser dos meus filhos sem ele? Eu não vou conseguir aguentar tudo isso sozinha. Então, ela liga para Henrico e ele não atende. Beatriz fica ainda mais nervosa e pensa. — O que eu faço? Como eu vou aguentar passar por isso? Henrico retorna à ligação de sua mãe e imediatamente ele pergunta. — O que foi que aconteceu, mãe? Beatriz, muito triste, responde. — Aconteceu que seu pai pode não passar dessa noite, meu filho? O coração do rapaz dispara e ele diz com a voz tremendo. — Como assim pode ser que ele não passe, mãe? A senhora está dizendo que pode ser que ele não sobreviva? Ela confirma o que Henrico pergunta e completa. — Eu não sei o que pode acontecer. O médico disse que nós precisamos ter esperanças. Mas eu não consigo acreditar nisso. Eu tenho certeza que ele só me disse isso para eu não cair em lágrimas na frente dele. Henrico tenta acalmar a sua mãe, dizendo. — Calma, mãe. As coisas também não são assim. Beatriz responde, mas Henrico não consegue prestar atenção em mais nada. Ele pensa. — Isso não pode estar acontecendo. Eu preciso falar com meu pai. Eu tenho que contar o meu segredo. Eu preciso falar com ele. Beatriz pergunta. — Henrico, você está me ouvindo? — Você ouviu que eu disse que eu não quero ficar sozinha? Você pode vir para cá? Ele responde. — Mãe, eu tenho que desligar. O rapaz, de maneira muito automática, desliga o telefone e Beatriz fica muito brava. Então, ele fica sozinho pensando. — O que eu faço, meu Deus? Eu preciso falar com meu pai o quanto antes. Ele não pode ir embora sem antes saber do meu segredo. Eu tenho que dar um jeito nisso. E eu tenho que falar com William. O rapaz fica ainda mais nervoso, pensando na possibilidade de que seu pai não consiga sobreviver. Ele começa a chorar muito e logo pensa. — Eu não vou ter coragem de falar com ele. Eu sei que ele vai ficar muito mais triste comigo quando descobrir que... Bom, quando ele descobrir o meu segredo. Eu não posso deixar que isso aconteça. Ele tem que sobreviver. Eu só vou contar quando ele sair do hospital. Enquanto isso, Beatriz está no hospital, esperando por notícias do marido. Ela fica muito angustiada e chorando. Ela pensa consigo mesma. — O Cláudio tem que sobreviver. Ele precisa ficar bem. Eu não posso viver sem ele. A mulher começa a andar de um lado para o outro, sem parar porque está muito desesperada. Vendo sua mãe assim, Bianca diz... — Mãe, se a senhora ficar assim vai ser muito pior. Meu pai precisa da gente bem. Eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos segurar um pouco as pontas. Beatriz olha para a filha e com muita dor no coração, ela fala... — Eu sei, Bianca. Eu sei disso. Mas é impossível não ficar abalada. De repente, o médico aparece novamente e o coração de Beatriz dispara. Ela diz, ansiosa... — O que foi que aconteceu, doutor? Por favor, não me diga que são notícias ruins. Por favor. Sem jeito, ele responde... — Não são notícias nem boas nem ruins, dona Beatriz. A equipe decidiu que talvez seja melhor para o Cláudio passar por uma intervenção cirúrgica. É a nossa melhor aposta para fazer com que ele se recupere muito mais rápido, entendeu? Nervosa, ela pergunta... — Mas como assim? Que tipo de cirurgia? O que vai acontecer com meu marido? Ele responde... — Falando um português bem claro, nós precisamos dar um jeito nessa perfuração. E isso só conseguiríamos fazer com a cirurgia. E nós precisamos fazer isso o quanto antes. As pernas de Beatriz amolecem e ela diz... — Eu não sei. Ele vai sobreviver ao procedimento? Quer dizer, ele aguenta uma cirurgia? O médico explica... — Com ou sem cirurgia, nós não sabemos o que pode ser pior. Por isso eu disse que essa é a nossa melhor aposta. Beatriz diz... — Tá tudo bem, certo. Só espero contar para o meu filho. Eu tenho certeza de que ele vai querer estar aqui comigo. Ela liga para Enrico novamente e diz... — Agora aconteceu algo muito sério. O coração do rapaz dispara e ele pergunta... — O que foi que aconteceu, mãe? Beatriz fala... — Seu pai vai precisar passar por uma cirurgia e precisa ser logo. Ela continua explicando a situação de Cláudio e no outro lado da linha, Enrico chora muito, pensando... — Eu não podia ter causado isso para o meu pai. Eu não podia. E agora eu nem posso ao menos contar o meu segredo para ele. — Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Império e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se essa novela deve ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. — Deixe seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Na continuação das cenas, Beatriz pergunta com muita raiva... — Você está me escutando, Enrico? Fala comigo! Ele responde... — Eu estou, é que eu não sei o que fazer. Ela pede mais uma vez... — Vem pra cá, filho, por favor, vem pra cá! Ele responde com a voz tremendo... — Tá bom, mãe, eu vou sim. Enrico desliga o telefone e começa a dizer em voz alta... — Não, meu Deus, não! Isso não! Se ele não sair dessa cirurgia, eu nunca vou me perdoar. Eu tenho que falar com ele o quanto antes. Eu tenho que contar o meu segredo. No outro lado da cidade, Claudio está sendo preparado para a cirurgia. Beatriz pede ao médico... — Será que não tem como esperar mais um pouquinho? Meu filho já está pra chegar. Eu só queria que ele estivesse aqui antes do Claudio entrar na cirurgia. — Eu preciso dele por aqui, por favor! O médico, em um tom muito bravo, responde... — A gente não pode esperar, dona Beatriz. O Claudio está correndo risco de vida. E pelo que eu sei, é devido ao seu filho que ele está nessa situação. Então, por favor, não complique mais as coisas. Ela fica muito brava e sai andando. Beatriz fala para a Bianca... — Você acha que o Enrico não vai aparecer? Ele tem que vir! Bianca, com toda a calma que possui, fala para a mãe... — Eu estou do seu lado, mãe. Se ele não vier, paciência. Mas nós estamos juntas. Ela fica muito comovida com o que houve de sua filha. E, enquanto isso, Enrico ainda está muito nervoso e completamente atordoado com a notícia. Ele diz para si mesmo... — Eu vou lá. A minha mãe não pode ficar sozinha. A Bianca é só uma criança. Ele começa a se arrumar e então pensa... — Mas onde foi que eu deixei a chave do meu carro? Enrico começa a procurar por todos os cantos da casa e não encontra a chave. O rapaz tenta respirar fundo e se acalmar e pensa... — Eu tenho que ficar calmo. Eu não posso ter um surto, porque isso não vai adiantar em nada. É só eu lembrar onde foi que eu deixei a chave a última vez. Eu tenho que lembrar. Ele fica por algum tempo tentando se recordar e então entra em pânico e grita... — Meu Deus do céu, onde foi que eu deixei a chave? Enrico, então, após gastar muito tempo procurando a chave, desiste e tenta pedir um táxi. No hospital, Beatriz fica cada vez mais nervosa porque o seu filho não chega. Ela pensa... — O que eu vou fazer sem ele aqui comigo também? A cirurgia vai começar logo e ele não está aqui ainda. Beatriz fica muito magoada que Enrico não aparece e então ela diz... — Está tudo acontecendo porque o Enrico quis se meter e fazer burrada. E agora? E agora ele está lá em casa não querendo viver a realidade. O médico aparece e diz... — Nós já vamos começar os procedimentos. A cirurgia não pode esperar mais tempo. Ela rebate pedindo... — Por favor, doutor. Eu estou praticamente te implorando. Espera só mais um pouquinho. O meu filho vai aparecer. Eu sinto que ele quer que espere. Por favor, doutor. Ele responde... — Minha senhora, o seu marido está quase pronto para o procedimento. Nós não podemos deixá-lo esperando. Quanto antes nós começarmos a cirurgia, é melhor para ele. Enquanto isso, na mansão dos Bulgari, Enrico fica esperando o táxi enquanto ainda procura por sua chave do carro. Muito impaciente, ele diz... — Por que esse táxi não está chegando? Eu já liguei pedindo faz mais de 15 minutos. Eu não moro em um lugar tão longe desse jeito para demorar tanto tempo assim. — Logo a cirurgia vai começar e eu não vou conseguir falar com meu pai. Ele precisa saber o que eu tenho para contar. E eu sei que ele vai me odiar, mas ele precisa saber. Enrico fica andando de um lado para o outro, muito ansioso e com muito ódio de si mesmo. Ele fala... — Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não posso deixar de contar o meu segredo ao meu pai. Ele tem que saber. Ele fica muito mais angustiado pela demora do táxi, que desiste de esperar e pensa... — Se eu for correndo, eu acho que talvez eu chegue antes. Não dá para ficar esperando esse bendito carro aparecer na minha casa. Então Enrico decide ir a pé até o hospital o mais rápido que pode. E durante o caminho, ele percebe que Beatriz está ligando para ele desesperada. Mas Enrico decide não atender porque pensa... — Eu não posso atender. Vou gastar mais tempo ainda falando no telefone. No hospital, Beatriz fica completamente irritada com o filho porque ele não atende a ligação. E ela diz ao médico... — Se o senhor diz que precisa começar a cirurgia, pode começar. Não precisa esperar meu filho. Muito provavelmente ele não vai querer aparecer aqui. O médico responde... — Eu sabia que a senhora ia fazer a escolha certa. — Então Cláudio é levada ao centro cirúrgico e Beatriz fica muito brava com Enrico e fala para si mesma. — Eu nunca vou perdoar ele pelo que ele fez. Nunca na vida. E além do mais, ele ainda quis me abandonar aqui sozinha. Enrico tenta ir o mais rápido que pode e durante o caminho, ele tenta pensar positivo. — Eu vou chegar lá e ele vai estar me esperando. Eu tenho certeza que o procedimento ainda não começou. Então Cláudio entra na sala de cirurgias e os médicos começam todos os preparativos para iniciar. O médico diz... — Nós precisamos começar isso muito rápido. Esse paciente já está quase perdendo a vida e a esposa ainda o fez esperar por muito tempo. Na recepção do hospital, Beatriz se encontra muito abalada e Bianca tenta acalmar a mãe, falando... — Eles estão fazendo o que podem, mãe. Ela responde... — Eu estou assim porque o seu irmão foi incapaz de vir até aqui para falar com o pai dele. Incapaz de pelo menos dar um tchau antes da cirurgia. Bianca, muito esperta, fala... — Mãe, para com isso. Todo esse rancor não vai valer a pena nenhuma. Enquanto isso, Enrico tenta chegar o mais rápido possível e assim que ele avista o hospital, ele consegue respirar aliviado, pensando... — Eu não acredito que eu consegui chegar. O rapaz entra no lugar com muita pressa e passa pela sua mãe sem nem perceber que ela está lá. Beatriz fica confusa e se pergunta... — Foi o Enrico que passou correndo aqui ou eu vi coisa? Não é possível. Bianca responde se sentindo muito perdida. — Eu acho que foi ele sim, e ele está indo na direção dos quartos. Enrico corre para encontrar o pai e assim que ele avista o médico, ele pergunta... — O Cláudio, Cláudio Bulgari, ele já entrou na sala de cirurgia? O médico não sabe responder e então, lembrando onde é o quarto do seu pai, Enrico corre até lá e vê que ele está vazio. O rapaz se desespera e fala... — Eu não acredito que isso foi acontecer. Beatriz, ainda muito confusa, se questiona... — Por que ele foi correndo até lá? Ele deve saber que a cirurgia já começou. Enrico começa a procurar por mais médicos até que encontra um e pergunta... — Você sabe se o paciente desse quarto já foi para a cirurgia? O médico confirma e Enrico grita... — Não é possível. Beatriz se assusta e fala... — É a voz dele, não é? Então o rapaz vai correndo para o centro cirúrgico e pensa... — Eu vou invadir essa cirurgia nem que eu precise arrombar essas portas, mas eu vou contar o meu segredo para o meu pai. Ele procura por onde Claudio deve estar e, assim que encontra, Enrico invade a sala de cirurgia e a equipe médica fica muito assustada. O doutor fala... — Você não pode entrar aqui. Esse é um procedimento muito delicado. Você não pode contaminar essa sala. Enrico fica muito bravo e responde... — Eu tenho que falar com meu pai. Eu tenho que falar com ele agora. Claudio, que ainda está um pouco consciente e com muita dificuldade, diz... — Enrico, é você, meu filho? Ele responde emocionado... — Sou eu, sim, pai. Sou eu. E eu vim aqui porque o senhor tem que saber do meu segredo. Algo que eu guardei por muito tempo. Eu gosto de homens, pai. Eu sei que você pode me odiar por tudo que eu fiz por você, mas esse é o meu segredo. Claudio fala... — Eu nunca te odiaria, meu filho. — Enrico fica muito aliviado de ter finalmente revelado seu segredo para o pai. Calma! Ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Império. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!